Fala galera que nos acompanha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, boa noite, vão dizendo aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, se a internet está legal, se o áudio está legal, principalmente, eu estou aqui viajando, estou no hotel, então tive um probleminha de conexão aqui, mas agora eu acho que foi a conexão aqui, o Wi-Fi do hotel, então digam aí para mim se vocês estão escutando bem, estão me ouvindo bem, a Gabriela Parente está entrando por aqui, o Leandro Richeri, minha amiga Tiana Batista está por aqui, a Naneri, galera fala aí, o som está legal, vocês estão me ouvindo direito aí, por favor, a Miss Made Nutri, lá do Birol Jurídico, foi longe, Robson, tudo legal, tranquilo Robson, como é que você está? A Nanete Tazen está escutando legal, tudo certo, então vamos lá, eu até convidei meu patrão Maurício, ele acabou de chegar aqui, deixa eu trazer Maurício para você. Nós vamos falar hoje sobre os três erros mais comuns que eu vejo os nossos alunos de repescagem cometendo ao longo desses 25 anos e que são três erros que você que vai fazer repescagem ou vai fazer segunda fase de penal não pode cometer. Boa noite, meu patrão. Boa noite, meu chefe, tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus, estava com um problema de conexão porque eu estou viajando, estou aqui pernoitando no hotel em Arco Verde e aí a internet não foi, botaram três cachorros no apartamento do lado que inventaram de brigar. Eu estou escutando os cachorros daqui, inclusive. Pois é, botaram literalmente no apartamento do lado e parece que o dono saiu e os cachorros começaram a brigar, o pessoal do hotel veio apartamento. É, mas eu tinha que começar a live, a internet não estava entrando, mas bora lá, agora a entrega está tudo certo, é o seguinte, para quem está chegando agora, pessoal, eu pedi a Maurício para me ajudar, por quê? Porque Maurício, ele tem um know-how, quase 15 anos aí, acompanhando o exame de ordem e por causa do provimento, ele tem muitos exemplos concretos, não só em direito penal, mas em todas as disciplinas do que eu vou falar agora. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ensinar cedo o que aprendeu tarde, então aqueles erros que a gente foi vendo ao longo do tempo, ao longo de 25 anos, os alunos cometendo e que têm impedido os alunos de conseguirem a aprovação na prova da segunda fase penal na repescagem, eu selecionei os três mais corriqueiros, os três mais comuns, vou passando para vocês e vou pedindo a Maurício que traga a experiência pessoal dele. Eu vou tirar os comentários aqui rapidamente e a cada um dos itens a gente traz os comentários de volta, então vamos lá. Primeira coisa, primeiro erro, que eu acho que é talvez um erro extremamente comum e se brincar, quem está na repescagem já deve ter cometido. Eu brinco dizendo que você tem que ser um aluno ruim, certo? Não seja um aluno bom, não brigue com a prova, não brigue com a banca, não queira fazer a peça do seu jeito. Direito é uma ciência humana e como uma ciência humana é uma ciência interpretativa. Então você pode fazer uma peça de direito penal na vida real de 20, 30 formas diferentes. Exemplo, você tem uma resposta à acusação, a resposta de acusação, ela pode ser feita na vida real de várias formas diferentes. Cada livro de peça, de modelo de peça que é vendido aí para a Java Advocacia que você pega, tem um modelo diferente de resposta e acusação. Ok, para a vida real isso está show de bola, mas para a sua prova de repescagem ou para a sua prova de segunda fase, isso não funciona. Tem aluno que chega querendo brigar com a banca, querendo ser mais esperto do que a banca, querendo fazer a peça do jeito que ele acha certo, do jeito que ele acha razoável, do jeito que ele aprendeu, por exemplo, no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica da faculdade dele, ou do jeito que ele aprendeu no estágio. Bicho, só existe um jeito de você fazer a peça, é o padrão FGV. E é um padrão mesmo, a correção da sua prova, principalmente da sua peça, é uma correção cara-crachá. O que é uma correção cara-crachá? O corretor, ele vai olhar para o padrão de resposta, vai olhar para a sua peça e se aquilo que tiver no padrão de resposta tiver escrito exatamente igual e no mesmo canto da sua peça, ele vai dar a pontuação. Então, tendo o nome da peça, da forma de fazer um endereçamento, da forma de você apresentar as preliminares, os fatos e o método, até a sequência dos pedidos, é uma formatação FGV. E você está fazendo uma prova elaborada pela FGV. Então, quanto mais próximo você estiver dessa formatação, mais provável é você conseguir a pontuação necessária para a sua aprovação. E isso é uma coisa que, durante as nossas aulas, a gente bate demais. Toda aula minha que eu estou treinando peça com os alunos, eu digo, cara, esquece os modelos de peça que você estava acostumado a fazer. Deixa de lado o que você fez no estágio, no NPJ, o que você acha certo em modelo de peça. Faz a peça assim, segue essa receita de bolo, faz o endereçamento assim, coloca as preliminares dessa forma, apresenta a sua peça desse jeito. Ah, Giovanni, é porque você quer ser melhor do que os outros? Não, não é porque eu quero ser melhor do que os outros. É porque eu trabalho com peça há 25 anos para a segunda fase de penal. E há 25 anos, desde quando a prova não era unificada, que eu já vi acontecer isso. As pessoas fazerem as peças em modelos, formatações, disposições diferentes daquela que a banca quer e não pontuarem, embora na vida real a peça está certa. Você vê isso acontecer muito, Maurício? Giovanni, assim, bem empiricamente, o que a gente observou aqui analisando um monte de prova com os recursos de comprovimento, muitas provas mesmo, é inclusive uma radicalização do que você está falando, entendeu? Nessa segunda fase especificamente, a gente tem muitas reclamações de que provas não foram corrigidas de direito e muitas reclamações de candidatos que fizeram recursos que, na forma como eles explicitaram, a banca não analisou. Eu peguei um caso, por exemplo, inclusive utilizei em uma live ao vivo, que a resposta da banca estava em uma linha e meia, o candidato respondeu a mesma coisa em 12 linhas, ele foi mais prolífico, precisou de mais espaço para responder, estava correto, tinha a completude da resposta, mas não foi atribuído um pouco. Isso aconteceu de forma sistêmica, inclusive, na prova. Então, o que a gente percebe, em termos de qualidade, é que eu não vou falar nem do aspecto técnico em si, eu estou falando aqui da projeção da resposta na cabeça dos corretores. Como eles trabalham com volume, quanto mais distante a argumentação e estruturação tiver, dentro da lógica da FGPO, ponto. O candidato, inclusive, pode estar correto, porque a impressão que a gente tem é que o corretor ou não tem paciência, ou não tem tempo de parar para analisar, para verificar a correlação entre resposta e espelho. Isso é uma questão profundamente prática, profundamente prática, que ela é o reflexo do que você falou, o que a banca quer? A banca quer isso. Então, o condicionamento do treinamento tem que ser em função do que a banca quer, porque a qualidade da correção depende direto, é diretamente proporcional a isso. E eu acho que você usou uma palavra muito pertinente, você usou a palavra condicionamento. Eu vejo alguns alunos, principalmente aluno novo que chega no curso de repescagem, que está vindo de outros cursos, que não era aluno nosso antes, no Júnior de Júnior, tem muito aluno que estranha, porque diz assim, ah, professor, eu aprendi a fazer resposta à acusação no outro curso que eu fazia, numa aula de uma hora e meia. Eu aprendi a fazer memoriais numa aula de uma hora. e aqui no seu curso, só resposta à acusação, você passa oito horas falando. Por que isso? Porque é condicionar. É literalmente como o Maurício falou, a gente tem que condicionar o que a FGV quer. Então, não adianta eu chegar aqui e passar uma hora dizendo, a estrutura da resposta à acusação é isso aqui, porque senão não vai fixar na sua cabeça para você fazer a prova. A gente tem até um problema em função, deixa eu te atalhar aqui, só para exemplificar uma coisa. A gente vive hoje uma tendência, eu acho que é derivada da ansiedade que as redes sociais causam, que é tudo muito rápido, você passa a tela para cima, passa para o lado e a coisa vai andando. As pessoas não têm mais paciência de parar para fazer as coisas, não têm mais paciência de ficar muito tempo, por exemplo, assistindo uma aula para pegar um conteúdo com mais ansiedade, ou mesmo lê um livro, nessa paciência está acabando. Velho, na hora da prova faz falta. E é exatamente isso que a gente tenta fazer, é o condicionar. Então, pegando esse seu gancho, Maurício, o que é que eu faço? Eu mostro para o cara como é a estrutura da peça, só que ele não vai aprender aquilo ali de primeira, como a FGV quer. Aí a gente vem na próxima aula e treina, aí traz um outro caso, aí traz uma possibilidade de variação de caso, depois mostra se a FGV quiser refrescar muito como é que você faz. Literalmente para condicionar o aluno. É por isso que quem está na repescagem tem uma vantagem em relação ao curso regular, porque quem está na repescagem tem mais tempo para condicionar, né? Você quer um termômetro disso que você está falando? Um termômetro que todo mundo que está assistindo a live aqui sabe? Aposta. Todo mundo... Professor, qual é a peça que vai cair? É um negócio com aposta, um negócio violento. Por quê? Falta de segurança. O que a gente fala é, estudem tudo. A gente bateu muito nisso, na verdade, porque na prova, especialmente na prova retrasada, no 36, a banca cobrou em trabalho, uma peça assim, muito fora da curva, que foi mandada de segurança. Mas dentro do universo de trabalho, é um negócio assim, fora da curva. E a gente veio batendo, olha, presta atenção, né? Nesse 37, vamos estudar mais peças, vamos dominar o que tem para dominar. Isso toma tempo. O que aconteceu? A gente teve... Foram cinco disciplinas problemáticas. A gente teve um problema sério em trabalho, que, de novo, né? Que é a contestação que a peça faz. Muita gente fez embargo de terceiro, por causa da forma de argumentação que a Banco de Justiça pegou em administrativo. Foi cobrado um mandato de segurança. Foi feita uma redação que dava a entender integralmente que era um mandato de segurança, que era uma ação anulatória. Então, o que acontece? A gente tem uma banca, né? A gente teve vários erros na prova de penal. A gente teve uma mudança de padrão. Em penal, na escolha da peça, não teve problema. Mas em penal, por exemplo, você vê como é a questão do jogo argumentativo, que era uma coisa de falta de atenção, que inclusive pegou muito profissional do mercado aí, que disse, não, que cabe... E não cabia. Vou te dar um exemplo aqui, até para você discorrer a respeito. A desistência voluntária. Muita gente diz que tem desistência voluntária no negócio. Você foi o primeiro, inclusive, no domingo da prova. Na segunda, a gente fez uma live batendo, dizendo que não tinha. Na terça-feira, a banca tirou do padrão de resposta. Do padrão de resposta, não. É do padrão de resposta... Para eliminar, né? Para eliminar e depois se referiu no espelho. O que acontece? A desistência voluntária, ele é um instituto jurídico. Você tinha na narrativa o quê? Uma inexecução da ação, né? E a banca desenhou aquilo e botou vários... Três momentos diferentes, se não me engano, a desistência dessa ação. Mas a galera embarcou na ideia da desistência voluntária. E aí você percebe o quê? O problema do raciocínio jurídico, o problema do achar. Desistência voluntária é um instituto. É um instituto que tem características, ou seja, você tem as condições de executar, mas por vontade própria não o faz. E aí você tem que caracterizar. Esse, por vontade própria, e tendo as condições de executar, não estava denunciado. O que estava era uma inexecução, porque eles não conseguiam romper o obstáculo. Aí dava o quê? O crime impossível. Então, ou seja, para você identificar isso, você tem que entender o instituto, você tem que dar para você mesmo uma densidade, para na hora da leitura, você separar do crime. Porque aquilo foi escrito, Giovanni, para pegar a galera. Inclusive, esse é o segundo ponto, o segundo erro que eu vou chamar a atenção do pessoal daqui a pouco, e vou pegar esse seu exemplo. Mas deixa eu voltar para uma questão da peça que você vai lembrar. Você lembra quando o povo dizia que não caía contra-razões? Lembra. É, o pessoal dizia, não, contra-razões não caem. E eu sempre fui chamado de doido, porque eu sempre dei todas as peças. E aí eu sempre dizia para os alunos, olha galera, não adianta vocês decorarem o modelo de contra-razões. Vocês primeiro precisam se condicionar a saber quando é contra-razão. Quando é que você faz contra-razões? Quando a outra parte recorreu. Então, se, por exemplo, o Ministério Público que interpôs um recurso de apelação, o que você, advogado de defesa, vai ter que fazer é contra-razões de apelação. Se o Ministério Público que interpôs um recurso de distrito, você, advogado de defesa, vai fazer contra-razões de recurso de distrito. E eu me lembro que quando caiu, quem era nosso aluno matou. Mas teve professor que não sabia quem era sucumbente na história. Teve gente que dizia, não, não, é a mesma coisa, uma apelação e contra-razões de apelação. Você lembra dessa história? Lembro. Muitos professores, inclusive gente que está no poder hoje no AB, sustentava que era apelação e não era. Por quê? Porque não deu. Porque assim, quando acontece o erro, o professor nunca está errado, não é o professor jogar a culpa para a banca. O problema é o seguinte, o enunciado estava correto, era contra-razões e ninguém tinha dado contra-razões. Aconteceu... Só para aprofundar isso aí, se eu não me engano, isso foi no 19, quando foi a primeira vez, e se eu não me engano, a segunda vez foi no 24 ou 26, uma coisa assim. Na segunda vez, você lembra que caiu contra-razões, não está tranquilo. aí muita gente fez o quê? Recurso de contra-razões de apelação. Quem não sabe o que é recurso, comenta é... Terra arrasada para todo lado também. Exatamente. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, pessoal. Às vezes a gente acaba até sendo chato, chato no bom sentido, de eu pegar no pé, porque todos os nossos alunos da repescagem da segunda fase final de 21, eu coloco nos grupos exclusivos do WhatsApp, para eu poder conversar com eles, ter uma maior proximidade. E às vezes eu sou, aspas, chato no bom sentido, de ficar pegando no pé dos caras. Não achem que vocês aprendem a fazer a peça como a FGV quer em meia hora ou em uma hora. Não existe pílula mágica. A gente tem que aprender o modelo, tem que aprender a lógica, tem que treinar. Faz de um jeito, faz do outro. Eu até brinco nas aulas, Maurício, que eu digo que a cada peça a gente tem que treinar as teses que saltam os olhos. A gente tem que condicionar, bater o olho e saber qual é a tese principal. E sempre que chega no final do meu curso, que eu, faltando 30 dias para a prova, eu começo uma coisa que faz um sucesso danado e é exclusivo para os alunos matriculados na Suma do Júlio 21, que é o Projeto 30. E a primeira pergunta que eu faço no início do Projeto 30 é e agora as teses saltam os olhos? E quem assiste as aulas, quem faz os treinos, ele diz, não, realmente, eu vou na tese saltar os olhos. É literalmente condicionado. É verdade. Essa coisa da tese, inclusive, até fazendo um contraponto do que tem gente que ensina aí, não é botar na peça tudo o que você acha que tem que cair. É interpretar a situação, o problema, é achar a tese certa. E isso faz diferença na correção, não faz? Total, total. Porque aí vem o segundo ponto. O primeiro erro, já para a gente passar para o segundo ponto, é esse. É você querer brigar com a prova. É você não fazer. É você querer ser o melhor aluno. É você não fazer a peça do jeito que a FGV quer. Deixa eu só contar uma história que eu lembrei agora, Maurício, tem que passar para o segundo ponto, que eu vou contar porque eu tenho autorização da pessoa, acabei ficando amigo da pessoa. Antigamente, quando eu dava aula em turmas presenciais, como aí não era tão forte, eu ia para várias cidades, inclusive para Curitiba. Eu dei aula muito tempo presencial em Curitiba. E eu me lembro que certa vez eu entrei, eu era bem mais novo, bem mais jovem, saí do Nordeste, entrei para dar aula em Curitiba e eu dava respostas com a ação memoriais e até a grave execução. Quando eu cheguei, eu disse, olha, pessoal, a FGV tinha acabado de entrar, estava na terceira prova, o quarto, não me lembro. olha, nós vamos fazer uma resposta dessa forma aqui. Essa é a forma correta. Aí passei lá, a primeira hora e meia de aula explicando como era presencial no intervalo. No intervalo, uma moça se aproximou, muito elegante, muito educada, disse, olha, está errado assim. Eu digo, não, não está. A forma da FGV é essa aqui. Não está errado porque eu sou estagiário do mais, falou o nome do escritório, depois eu soube, porque era o maior escritório penalista da cidade de Curitiba e um dos maiores da cidade de Curitiba e eu sou monitora na minha faculdade, falou o nome de uma faculdade coincidíssima lá na cidade de Curitiba. Enfim, a menina era um gêniozinho da raça, vinha de uma família de penalistas, enfim, trabalhava num escritório muito bom e dizia, lá a gente faz peça assim, tal, e saiu da sala, não ficou. E abriu uma reclamação contra a minha pessoa junto à coordenação e ela não ia mais assistir minhas aulas, assistia as aulas dos outros professores, não assistia minhas aulas. Beleza, veio a prova. A peça foi uma resposta e acusação. Ela fez do jeito dela e ela tirou 0,4. Ela não tirou 4, a peça vale 5, ela tirou 0,4 na peça. E aí, quando foi no outro curso, eu estava de novo lá em Curitiba e ela foi até humilde, eu queria lhe pedir desculpa, tal, enfim, eu me lasquei em outras palavras e eu queria que você me ajudasse a passar. Eu disse, pô, para você passar, você vai ter que me deixar lhe dizer como fazer a peça. Faça desse jeito. Isso é muito bom no que você faz, mas aí chega outra coisa. Vida é real uma coisa, a gente vive disso aqui. Faça a peça desse jeito. E eu me lembro que depois a peça foi um recurso sentido estrito e ela fez o recurso sentido estrito exatamente como a gente disse e passou, virou advogada, a gente é amigo até hoje. Então, galera, não queira ser o melhor aluno da turma, seja aquele aluno que faz a receita do bolo, seja aquele aluno que condiciona, o seu cérebro deve ser repensado como um músculo do seu corpo. Você não pode ir para uma academia e no primeiro dia querer pegar 150 quilos no leg press e 200 quilos no supino. Não vai dar. Você tem que condicionar, condicionar, condicionar para ter uma resposta muscular na academia e uma resposta intelectual na hora que você olhar para a peça e fazer exatamente como a FGV quer. E já pegando o gancho de Maurício, segundo ponto, não adianta você escrever todas as teses ou as teses possíveis. Eu costumo dizer que na vida real a gente pega tudo para ver o que é conjunturado, até o pingo de colírio no olho do réu para ver se melhora a visão do réu. Ah, doutor, se o senhor não der nada, a gente entende que cabe aqui botar um colíriozinho para amendecer a pupila do réu. Na FGV não é assim. A FGV é extremamente cartesiana. Ela comete erros? Comete, como foi agora. Não ter colocado, por exemplo, a preliminar de ausência do exame de corpo de alito. A nulidade para a ausência do exame de corpo de alito que ela já tinha cobrado. Mesmo caso em situações anteriores. Mas ela é muito cartesiana. Eu costumo dizer que ela é extremamente conservadora no sentido de que ela vai naquelas teses clássicas. Existe um rol de situações que a FGV trabalha e para cada situação daquela tem uma tese principal e são teses clássicas. Foi o que o Maurício falou. Teve gente que veio falar não, porque cabe crime impossível e desistência involuntária. Digo, peraí. É que nem subir para baixo, descer para cima. Ou é crime impossível ou é desistência involuntária. Como é que, porra, cabe o dois? Aí alguém vem argumentar não, mas é porque na vida real a gente pode pedir o dois. De novo, na vida real você pode pedir reintegração de posse na lua. não quer dizer que você vai ganhar. Na FGV, não. O que a FGV quer saber é se você tem o conhecimento elementar sobre o Instituto Jurídico. E um dos conhecimentos elementares é se é crime impossível não pode ser desistência involuntária. Se é desistência involuntária não pode ser crime. Só fazer um adendo que é uma coisa muito interessante que qualquer um pode constatar. A prova subjetiva da UAB ela é objetiva. por quê? Por quê? Porque como a banca trabalha com volume dezenas de milhares de candidatos o processo de correção ele precisa ser ele precisa emular um processo industrial um fordismo. Aquela coisa pá, 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 pá. Então, qual o parâmetro da FGV? É o espírito. O espírito acabou. Entendeu? O que eu falo de objetividade? Eles vão corrigir de forma o mais objetiva possível algo que é subjetivo. Daí a necessidade de você estabelecer na sua redação peça e argumento mérito a maior proximidade possível com o que vai ser o espelho. Por quê? Porque quem vai corrigir precisa enxergar. Se o cara não enxerga de plano dá zero. A gente vê isso demais. E eles são tão eles são tão focados nessa correção objetiva que quando eles veem que na prova pode ter aparecido alguma coisa no espelho que fuja dessa objetividade o que é que eles fazem? Eles mudam o espelho. Foi o que aconteceu com a desistência voluntária. Eles tiraram a desistência voluntária. Por quê? Porque fugia dessa objetividade de correção. O cara tem que inventar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Aponto, pessoal. Vocês não imaginam como essa objetividade da tese é importante ou das teses. Maurício tem lotado no provimento de alunos que foram aprovados agora no recurso. De que forma? O cara colocou exatamente o que estava no padrão de resposta só que às vezes ele colocou uma ordem inversa ou ele colocou com outras palavras e não pontuaram. Aí fizeram o recurso e os caras enxergaram que estava. Acontece muito isso, né, Maurício? Sim, no recurso dá. Mas aí é que está, né? O ideal é o candidato não precisar do provimento. O que acontece? Não, eu estou dando o exemplo de... É o exemplo... A gente consegue salvar muito fazendo esse paralelo. Mas o processo recursal ele é um processo sofrido, né? A condição emocional é muito ruim. Você esperar ali mais duas semanas e meia para ter o resultado naquela incerteza é muito ruim. O certo mesmo é você matar a questão na correção logo na primeira. Passar no gabarito para eliminar. Esse é o ideal. E para isso é necessário esse condicionamento, né? Para isso é necessário esse treinamento. É o que eu falo, é uma coisa que eu falo há muito tempo e você falando disso aí que não é rápido você aprender não é porque você tomou contato com uma peça uma vez que você sabe a peça. É quando você tem a segurança para desenvolver ela de cabeça. Ou você basicamente consultando o VODMEC consegue desenvolver nessa situação que é o memoriais. Ah, memoriais eu treinei bastante e vou lá executar. Porque se você tiver que ficar pensando o que vem no memoriais como é que vai fazer isso por si só vai comer um tempo que você não tem entendeu? E você não vai fazer a peça mais. E sabe o que é que eu vejo que vai acontecer? eu vejo muito acontecer as pessoas terem a formatação da peça na cabeça mas não teram conteúdo. É que nem eu tenho a forma mas eu não tenho o ingrediente. Por quê? Porque não foram condicionados a pensar os institutos jurídicos. Qual é uma das grandes preocupações que eu tenho no meu curso tanto de repescagem quanto de segunda fase penal do Jus 21? É ter módulo de direito material e de direito processual. Se por exemplo eu sei que em memória que em resposta à acusação sempre cai prescrição eu paro e dou lá tudo que é possível do cara pensar sobre prescrição. Só que eu não digo olha o cálculo da prescrição é assim eu digo se o crime for esse você vai calcular dessa forma e aí o cara vai treinando é que nem tabuada você vai condicionando daqui a pouco ele bate o olho ele já enxerga a prescrição. É tanto que meus alunos brincam dizendo assim quando eu olho o que o enunciado diz que o caba tem menos de 21 anos eu já sei que a prescrição cai pela metade por causa do artigo 115 do Código Penal de tanto que a gente condiciona. Quando o cara começa dizendo que a sentença saiu depois do aniversário de 70 anos eu já sei que a prescrição cai pela metade. Então outra coisa que cai demais é crime patrimonial. Agora na última foi um crime patrimonial foi uma tentativa de furto. Crime patrimonial os crimes patrimoniais eles têm um raciocínio específico. do furto que é diferente do roubo que é diferente da extorsão que é diferente do estelionário. Por isso que a gente tem no curso um óbvio só para ensinar você a enxergar essas particularidades. É sofrido no sentido de é simples e fácil e dolor? Não, não é. Mas a educação se faz assim. Maurício fala muito em você ter um input e evocar o input que você teve. Você primeiro tem que estar condicionando para guardar aquela memória. É por isso, pessoal, que eu sempre digo estar na repescagem é uma merda sinal que você não conseguiu a aprovação. Mas tem duas vantagens pensando no seu sucesso futuro. Primeiro, você tem mais tempo. O aluno que está na repescagem se bem pensar se ele começava a estudar e fazer o curso o quanto antes. tem gente que diz não, eu vou deixar para começar a estudar depois da prova da primeira fase. Cara, não faz isso. Você está trabalhando contra a sua aprovação. O tempo passa a ser seu aliado. E segundo, você já está condicionado ou pelo menos você já começou o condicionamento. Aquilo que você errou na prova passada você não erra mais nunca porque mastelou na sua cabeça o fato de você ter errado. E aquele condicionamento só vai se aprimorar, se aprimorar. É por isso que quem está na repescagem quanto antes começa a estudar de novo mais facilidade acaba tendo de ter esse condicionamento e ter essa segurança. O que você diz sobre isso, Jó? Não, nesse aspecto o que acontece? Às vezes alguns candidatos perguntam será que eu troco de disciplina? E eu sempre digo se você tem uma dificuldade de entender o problema da disciplina específica a lógica da disciplina por exemplo, se você não consegue entender a dinâmica do crime por exemplo, troca. troca, você não entende. Você está no lugar errado. Agora, você não entende e reprovou aí tem que trazer responsabilidade para você. Ah, mas eu fui injustiçado pela banca. Beleza, mas a banca não vai mudar. Quem pode mudar é você. Então, você tem que melhorar para se colocar acima dessa carniça dos erros da banca. Essa que é a verdade. Então, o candidato que já tem um lastro já passou pela experiência ele já tem uma experiência ele tem um lastro que é o conteúdo então, eu acho que o estudo para repescar, Giovanni é mais um trabalho de sintonia fina do que de aprendizagem em si. É um trabalho de aprofundamento e de aprimoramento. É o candidato pegar o que aconteceu na prova dele e entender ah, tá bom, tá ruim. Eu fiz na sequência que é a sequência do espelho. Eu fiz, como é que a minha argumentação, minha argumentação objetiva e claro. Entendeu? como é que melhora isso? Aí volta para o que você falou no começo da transmissão. Treino, treino, treino. É a insistência no treino. Ou seja, é reconhecer que não foi bem como deveria ir, aproveitar o volume de conteúdo que o curso oferece para desenvolver um treino que vai dar uma proficiência. Aí, na hora da prova, o raciocínio flui mais claro, a velocidade de execução bem maior e a qualidade da execução maior também. Por quê? Porque você se permitiu aprofundar nos institutos, se permitiu treinar para superar as suas próprias limitações. A gente pega essas provas dos recursos do provimento, por exemplo, as argumentações, a gente vê, aqui falta, às vezes, falta clareza, falta um melhor desenvolvimento. A gente percebe isso. Se você perguntar qual é a grande causa de reprovação, as causas subjacentes, na verdade, você olha a redação do candidato, você percebe, não consegue compreender direito do instituto, ou mesmo o candidato não tem uma capacidade argumentativa boa. Como é que ele começa o argumento? Como é que ele faz a parte medial do argumento e como é que ele finaliza? Você percebe que há uma dificuldade de desenvolvimento. Mas essas são limitações que com treino você supera. Você tem treino, feedback, treina, feedback, treina, feedback, você começa a aprimorar. O grande lance é permita-se aprimorar. E aí vem o lance. Começa antes. Você precisa de treino, que é uma coisa que é escrita, porque o treinamento para a segunda fase você sabe como é que é. É caneta. Isso toma tempo. Treinamento para a segunda fase é diferente da primeira, que a primeira é marca X, você faz um volume de conteúdo maior. Mas o treinamento da segunda fase é mais enjoado. Só que se você não abraçar o processo, a prova te pega. Não tem jeito. E aí eu te pergunto, Giovanni, nesse aspecto, é necessário ter um cronograma de execução? É necessário ter um planejamento para fazer... Aí vem o terceiro grande erro, a terceira parte da nossa conversa de hoje, que é justamente esse, o pessoal, eles chegam para estudar tanto na repescagem quanto no curso regular, literalmente atirando para todo lado. Eu vejo isso acontecer demais. Eu estou... Assim, as primeiras duas semanas do grupo de WhatsApp, quando eu começo a interagir com os alunos, o pessoal começa a mandar mensagem no plantão do Jus21, são o que a gente chama de semana de ajuste, porque o aluno que já está acostumado a estudar com uma orientação, ele até sempre falta quando não tem orientação, mas aquele que não está acostumado a estudar, ele chega primeiro querendo, achando que quantidade de horas de estudo é exatamente igual ao volume de aprendizado. Isso não existe, tá? Você pode estudar duas horas num dia e ter um volume de aprendizado altíssimo e você pode passar 12 horas estudando e não aprender nada. Não está diretamente ligado, o volume de aprendizagem não está diretamente ligado à quantidade de horas. Então, o cara diz, eu quero estudar isso, eu vou estudar isso, não faz isso. Todos os... Isso é uma coisa que a gente, eu e o Maurício, a gente preza demais, não só na segunda fase penal, mas em todas as segundas fases do Jus21. Siga o cronograma individualizado que é feito para você. Todo aluno que se matriculou na nossa segunda fase de repescagem agora do 38 e do Jus21, ele já recebeu, não sei se ele não tem se matriculado ontem ou hoje, mas até sexta, ele já recebeu pelo menos o primeiro cronograma. Esse cronograma não é um cronograma geral, o pessoal aí faz cronograma geral e solta, não, isso é um cronograma de acordo com a sua realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, me lembrar como é que espelha aqui a... Deixa eu ver como é que espelha aqui a tela, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que live em conjunto não dá para espelhar não, Júlio. Ah, é, é, depois amanhã de noite eu vou fazer uma live e vou espelhar para vocês aqui o modelo de cronograma. Pode já anotar aí na agenda de vocês, no horário que o Maurício não esteja fazendo live amanhã à noite, eu vou fazer um para mostrar um cronograma. Mas deixa eu dar um exemplo aqui de como funciona um cronograma. Eu tenho alunos que chegam, eles respondem uma diagnose inicial para o pessoal da mentoria e tem aluno, por exemplo, que chega e a grande dificuldade do aluno é que ele fez a peça boa, mas ele foi muito mal nas questões. Aí quando nós fazemos o levantamento análise, a gente descobre que a grande dificuldade do aluno é direito material, ele não é bom em crimes em espécie. Então, minha equipe vai montar um cronograma específico para você assistir às aulas normais, aprender a fazer as peças e suprir aquela sua dificuldade de crimes em espécie logo no início. Eu me lembro de um caso, Maurício, acontecido no 35, que o casal de namorados, eles compraram o curso, como tem mentoria individualizada, não adianta comprar um para dividir para dois, que só vai ter acesso às aulas. Então, eles compraram o curso, cada um comprou um curso. E aí no terceiro dia eu recebo uma reclamação do rapaz, professor, eu estou muito decepcionado com o curso. Eu digo, o que foi? Eu comprei o curso junto com a minha namorada, nós começamos no mesmo dia e o meu cronograma não tem nada a ver com o dela. Eu digo, que bom, é sinal que o cronograma é individualizado. Eu disse, não, mas está errado. Eu disse, tá, peraí, me dá o teu e-mail, me dá o e-mail dela, que tudo é pelo e-mail, deixa eu buscar a diagnóstica que a mentoria fez. Quando eu fui olhar a diagnóstica dele e dela, eu liguei para ele, eu disse, ó, vê só, tu na prova passada, você relatou que o seu grande problema é que você tinha muita dificuldade em estruturar a peça. Ele disse, é, realmente é. E sua namorada disse que a grande dificuldade dela é porque ela tinha tido péssimas aulas de processo penal na faculdade, ela não sabia nada de processo penal. Eu disse, é, pronto, o seu cronograma começa com a linha do tempo e o dela com a linha do tempo, a sua aula adicional é de estrutura e formatação de peça, a gente vai trabalhar isso primeiro e a dela é um reforço de processo penal. Aí eu disse, é, eu disse, tu é bom em processo penal? Eu disse, sou, então como é que eu vou botar você para aprender no começo que tu já sabe? Aí eu disse, pô, não é mesmo, aí a ficha do cara caiu, porque o cara estava acostumado com o quê? O cara estava acostumado com aqueles cronogramas que servem para todo mundo e numa segunda fase, cada aluno é uma particularidade, cada aluno é um caso, literalmente na segunda fase, a gente precisa, aspas, pegar na mão do aluno e ajudar o cara a chegar à aprovação. O problema é que, às vezes, a dificuldade que Maurício tem é diferente da que Giovanni tem. Então, pegar na mão de Maurício é diferente do pegar na mão de Giovanni. É por isso que algumas pessoas acham que o importante da segunda fase é as aulas. Não, as aulas são um ponto importante isso. O nosso material de dados, os livros, a gente dá, eu dou meu livro de teoria e peças de graça para os alunos em PDF, a ensinar, a marcar o VADMEC, tudo isso é importante e é, mas a análise da dificuldade individualizada de cada um é o que é o mais importante. A coisa que mais me deixa empolgado na segunda fase do Júlio 21, e a gente só pode fazer isso agora, porque eu e Maurício que nós somos donos, quando a gente era empregado não tinha como fazer, eu poder chegar e dizer, olha, eu estou aqui com um grupo de 10, 15 alunos que estão tendo uma dificuldade muito grande em dosimetria de pena. Então, eu disse, peraí, vamos fazer uma live aqui ou uma aula fechada exclusiva, ou eu vou gravar uma aula só para mostrar as grandes dificuldades em dosimetria e vamos ensinar os caras a fazer. E a gente dispõe de medir isso ali para o cara, mas, pô, o professor parou para entender que eu tinha dificuldade nisso. Então, esse tratamento diferenciado, esse tratamento pretéporteiro, como se diz, na segunda fase, é o que tem feito uma diferença muito grande e é isso que eu recomendo. Se você é nosso aluno de segunda fase do Jus 21 de repescagem, cara, não deixe de seguir o cronograma. Ah, Jalvano, teve um problema na minha vida, essa semana eu não consegui seguir o cronograma. Fale com a pessoa que é responsável pela sua mentoria, peça o ajuste, porque seguir o cronograma otimiza demais, demais a relação ensino-aprendizagem. Você ia mostrar um cronograma aí, é, Jalvano? Ia, mas eu não consegui esperar. Eu vou sair da transmissão para você poder mostrar o cronograma para o pessoal, que eu acho que vale a pena fazer isso. Pode ser? Pode ser, então. Valeu, Jalvano. Obrigado pela ajuda aí. Falou. E, ó, o que é cronograma, né, se eu sair? Cronograma é a gestão do tempo em função do conteúdo. Quando você personaliza, aí é a gestão do tempo em função do conteúdo em função do que você precisa. Então, você não pode pegar um candidato que já está indo para uma segunda fase ou vai fazer a primeira. Você não pode pegar um candidato que fez um núcleo de prática jurídica em penal e o outro que não fez. São realidades diferentes e isso precisa ser tratado de forma particularizada. Beleza? Estou saindo. Ô, Maurício, deixa eu só fazer uma pergunta a você. Eu tinha esquecido de perguntar. Quem quiser começar a estudar para a RPSK hoje, parece que você autorizou manter o desconto lá no site. Como foi que tu deixou lá? 40% já está no site. Entra lá no site do Jus, 40% e começar, né? Começar exatamente para você dimensionar o que aconteceu, para você, né, começar a se preparar, aprofundar, porque a grande graça de começar a ter estudado desse par, é quando chegar na véspera da prova, você está tão confiante, né, seguro de si, que o emocional faz uma diferença muito importante na hora que você tem que lembrar e executar as coisas. Então, começa a se preparar agora para chegar muito pronto de verdade. Não negligencia algo que diz respeito a você, porque é o seguinte, o candidato a RPSK sabe como é que é amargo reprovar. E não se pode dar o luxo de passar por essa experiência de novo. Beleza, Jovem. Valeu, galera. Maurício, vai sair e eu vou mostrar o modelo de cronograma aqui para vocês. Obrigado, Jovem. Valeu, abraço. Deixa o Maurício sair aqui. Pronto. Deixa eu espelhar aqui o modelo de cronograma para vocês, tirar os comentários aqui rapidinho. Depois eu boto os comentários de volta, desativar comentários. Ó, pessoal, por exemplo, esse aqui é só um modelo do primeiro contato que o pessoal recebe da mentoria. Ele recebe as regras da mentoria, o que ele deve fazer, como ele entrar em contato com a mentoria. Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aí ele recebe todo um histórico das peças que foram mais cobradas. Ele recebe no primeiro contato, no primeiro cronograma, ele recebe todo o histórico da FGV. Ele recebe quais as nossas projeções para aquele curso específico. Nós temos aqui, ó, mais histórico da FGV, mas o que mais eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para isso aqui, ó. Ele vai ter os simulados específicos para ele, a data que ele tem que enviar, a correção individualizada, mas observem isso aqui, por favor. Isso aqui é o trabalho de um aluno específico, tá? Isso aqui é um cronograma feito para um aluno específico dentro da realidade de horas que ele diz que tem. Então, eu tenho alunos que só podem estudar de noite, eu tenho alunos que tem duas horas pela manhã, duas horas pela noite, eu tenho alunos que só podem estudar a tarde toda. Então, isso aqui é só um exemplo do que é feito. Para esse caso desse aluno aqui, eu abstrei a parte de cima que tem o nome dele, para esse caso desse aluno aqui, então, na quinta-feira ele tem a indicação de qual aula ele tem que assistir, então, ele vai assistir no módulo 10, aula 1, queixas, crimes e suas modalidades. Ele tem a indicação do que é mais importante nessa aula para ele observar. Então, para esse aluno aqui, na quinta-feira, que foi a quinta passada agora, ele tem que, nessa aula, observar o conceito, os elementos dos crimes que se processam mediante a ação penal privada, a identificação da estrutura, a ação privada subsidiária da pública. Nós temos a indicação da leitura da lei seca, que vai ajudar a fixar essa videoaula. Então, nesse caso, desse aluno aqui é do artigo 41 ao 50 do Código de Processo Penal. Na sexta-feira, ele tem a videoaula sobre temas de direito penal. Então, ele tem a indicação, a leitura da lei seca. Ele tem o trabalho extra de retroalimentação, muito provavelmente, nesse caso aqui, para ter esse trabalho extra de retroalimentação, o aluno relatou que ele tinha uma certa dificuldade de memorizar. Então, a gente especifica as revisões que ele tem que fazer no turno da noite. Nesse caso aqui, ele tem a indicação da quantidade de horas. No sábado, a indicação do simulado que ele tem que fazer. Então, cada aluno, deixa eu ver se eu tenho mais aqui desse, cada aluno, ele tem essa orientação, até mesmo no dia de descanso. Você veja que, no caso desse aluno aqui, no domingo, a indicação é ele descansar. Mas, caso ele não tenha cumprido alguma meta, já tem a indicação dele recuperar a meta, já tem a indicação da segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele já tem o que assistir e já tem a indicação de quem é a mentora dele, do WhatsApp, para entrar em contato com a mentora. Então, esse trabalho individualizado, esse cronograma é feito desde o primeiro dia que você entra, é atualizado semanalmente até o dia da sua prova. Fora isso, tem o grupo do WhatsApp, deixa eu puxar para cá. Fora isso, a gente tem o grupo do WhatsApp, tem o plantão de dúvidas, tem tudo. Por isso que eu bato muito nos alunos, mas muito mesmo com os alunos. Não relegue o seu cronograma. Educação se faz com respeito à individualidade. Calça que serve para todo mundo não serve para ninguém. Você, na segunda fase, precisa ter um trabalho que consiga identificar os seus pontos fortes para que eles sejam reforçados e seus pontos de dificuldade para que eles possam ser supridos. Então, seguir esse cronograma, pautar esse cronograma, vai lhe dar condições de otimizar em muito a sua aprendizagem. E você veja que nos cronogramas ninguém trabalha com nada absurdo, não. Eu não deixo colocar, mesmo que o aluno tenha esse tempo, eu não deixo colocar mais de cinco horas por dia. Seis horas, não é eventualidade assim. Eu tenho um aluno que tem o dia todo para estudar, mas mesmo assim eu não deixo botar dez horas, oito horas. Por quê? Porque não é produtivo. O aluno que passou oito, nove horas estudando no começo, quando chega no final, ele não aguenta mais olhar para o livro. Então, não é produtivo. É por isso, pessoal, que a terceira grande dica é essa. Siga o cronograma. Quem já está matriculado na nossa repescagem, quem já é nosso aluno, se tiver alguém na live aqui, eu abri os comentários agora, até peço que diga, já deve estar acostumado com esse sistema, já deve ter recebido o seu cronograma, já está seguindo. Mas quem ainda vai se matricular na nossa segunda fase, assim que se matricular, receba seu contato, cadastre direitinho aí no... Cadastre direitinho aí o seu e-mail, o seu WhatsApp na hora de fazer sua matrícula, para que o pessoal da mentoria possa entrar em contato, tá certo? tem monitoria, o NSM da... Tem monitoria? Tem. Monitoria é uma coisa, mentoria é outra. Monitoria é a equipe que me ajuda a preparar os materiais de vocês, monitoria é a equipe que me ajuda a responder o plantão dúvidas. Mentoria é uma outra equipe destinada exclusivamente a fazer o seu cronograma, corrigir os seus simulados nas datas estabelecidas no cronograma, mandar materiais adicionais para vocês. Então, eu tenho monitoria e mentoria. Monitoria vai escrever material comigo, me ajudar a gravar as aulas. A mentoria vai pegar na sua mão sobre a minha supervisão, analisar a sua situação específica e lhe conduzir o melhor possível para você poder otimizar a sua aprendizagem. Não leve a mal o que eu vou dizer, mas eu estou cansado de ver aluno fazendo um esforço gigante de estudo. não é preguiça nem nada. É horas e horas de estudo e não ter efetividade. Por quê? Porque falta técnica. E, claro, muita gente diz que eu quero só a mentoria por fora. Não. A nossa mentoria é exclusiva para os alunos matriculados na segunda fase, seja a repescagem, seja a segunda fase regulada, o JUS 21. Quem é meu aluno no JUS 21, eu dou, junto com a minha equipe, a mentoria específica, porque eu sei que faz diferença. E tem a mentoria da mentoria, que é o Projeto 30. Faltando 30 dias para a prova, aí a gente traz uma segunda sistemática, uma segunda camada de segurança de preparação para lhe ajudar na aprovação. Beleza? Então, fazendo um resumo da obra, porque eu já falei demais. Quais são os três erros mais comuns, as três falhas mais comuns que eu vejo o pessoal cometer, principalmente na repescagem, e que compromete a aprovação? Primeiro, não fazer a peça exatamente como a FGV quer. Na hora que eu chego na aula e digo, faça a peça desse jeito, não é para tu lança minha, não é, que é o jeito da FGV. Segundo, não ser objetivo nas teses, ou seja, não ter o conhecimento de qual a tese é aplicável, segundo a FGV, a cada caso concreto. E terceiro, colocar os cronogramas de estudo, relegar a mentoria, que é uma exclusividade para os alunos matriculados, relegar a mentoria a um segundo plano. Não seguir os cronogramas, achar que os simulados não são importantes, achar que essa retroalimentação do estudo, que as atividades extras, as atividades de evocação, que é quando a gente bota lá para ter certeza que o cara está condicionado a fazer aquela peça, a responder aquela questão, é achar que isso não faz diferença. Eu diria para você que hoje, 50% da aprovação do aluno são as nossas aulas, o nosso material de dados e os outros 50% é esse acompanhamento individualizado. Beleza? E como o Maurício falou, quem quiser começar a repescagem de penal do JUS21, qualquer repescagem, ele autorizou lá, parece que ele... Parece não, ele ativou 40% de desconto diretamente no site do JUS21, tá certo? 40% de desconto, vai lá no site JUS21, jus21.com.br, bota JUS21 no Google já aparece JUS21.com.br, escolhe a sua segunda fase, tá com 40% de desconto. A Carla está perguntando, para mim que estou no sétimo período, já dá para se preparar para a UAB? Não recomendo, Carla. Preparação para a UAB no nono e no décimo. Não pule etapas, tá? Foque aí a sua preparação na faculdade, depois, no nono e décimo, você foca na UAB. Alguém perguntou sobre a edição do Vadimedro, eu tinha comprado a 24ª e agora já está na 25ª edição, você precisa comprar a nova. O ideal é que você tenha o Vadimedro sempre mais atualizado, isso é o ideal, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu VAD até de São mais nova para mostrar, que eu não separei ele aqui, eu acho que eu não vou ter ele fácil aqui, então, um minutinho, eu acho que eu não vou ter o VAD fácil aqui não. devia ter separado, eu não sabia o que eu ia perguntar, mas enfim, mas o ideal, cadê, 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 cadê? Tenho. Esse é o Vadimedro com a edição mais nova, tá bom? É essa capa aqui. O ideal é que você tenha sempre a edição mais recente, mas se você tem um 24ª e está sem grana para comprar o 25ª agora, beleza, dá para fazer de boa. se puder ter o mais recente, você está 100% tranquilo, mas não deu, o 24 dá para fazer de boa. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal, então é isso. Boa noite para todo mundo, excelente início de semana. Papai, te abençoe demais os estudos de vocês, papai, te abençoe demais a vida de vocês. Se você puder, manda essa live para um colega que também vai fazer repescar, vai fazer segunda fase. Eu acho que as minhas ponderações, as ponderações em uma hora que são muito importantes. Você que já adquiriu o nosso curso de repescagem no Jus21, não deixa de seguir o cronograma, vale e dedica o máximo que você puder a ser muito cartesiano, a seguir o máximo as orientações, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua aprovação. E você que está na repescagem e ainda não começou a estudar, o tempo corre a seu favor. A hora de começar é agora. Valeu, crianças, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.